E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje é Chita Posta Você não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo Tá, por favor, depois eu te compro o jacarezinho, por favor Depois eu te compro o jacarezinho, bate E porra Os gatos tão esquisitos Ah! 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 Ué! Ah, esqueci a sua mala, né? O menino tá sem comer, ó Aqui é o mesmo Ah, quem foi? Quem foi? Ah, irmão, e por que ele quis fechar o pontão forte, cara? Ih, ele acabou de falar aqui que o menino tá sem comer O menino tá sem comer, ó Ah! Tá, tá, tá Quatro baguettes Nossa! Nossa, enganou todo mundo Eita! O cara ficou bravo Eu não entendi absolutamente nada É o que você falou agora! Isso é muito bom Ah, não, o que é isso? E os outros tão rindo ali, ó Ele só perdeu o equilíbrio, ele não queria dar uma sarrada Calma, 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 calma! Nossa! Olha! Meu pau Nossa! Ah, mano, esse Gustavo é muito bom, cara Toda vez vai ter isso Será que alguém consegue refazer um episódio inteiro no Chaves desse jeito? Não dá Não dá Vai saturar Vai estragar o meme Nossa! Olá, Pele! King of Football! Olá, mano Ah, não, não, não Meu Deus, que idêntico Ah, é a bexiga Ron James Chris Paul Travis Scott Justin Timberlake Mia Lilay E? E agora? Eu ligo a televisão Onde tá a bola? Pela última vez Pai Eu não tenho noção de permanência de objeto Eu não sei onde a porra da bola tá Porque eu acredito que ela deixou de existir no momento que Tade! Ah! Isso é muito bom Mamãe Querida Meu coração Por que bate E a sua mãe é uma biscate Que isso? Fala mal da minha mãe não, filha da puta Nossa, mano Chaves no dia de hoje Só faltou um ser madruga ali no final Tá uma preula Brulante Tá até fogo Você gasta por mês que eu tô autoestima e saúde Uns 12 mil Nossa 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 A fornalha traiu a Gravit Table? É, foi isso mesmo que aconteceu E ela ficou triste e se jogou de um pinhaço É O que? É verdade Cadê o mestre quando precisamos Ah, ah, ah O mecânico topado aí Raparigueiro todo Como sacar o pino Do coquilho traseiro Do guindaste Zulai No 75 Nossa, no chato de GPT Do coquilho zuleiro 75 Drama? Não Cheguei Cheguei Parcelar Corre não Parcelar Tô brincando, moço É brincadeira Ele nem me respende Ou Ala não Marraspanda O que? Ela tava rolando Este final de semana Aconteceu um fato inédito Temos O nosso maior representante Chris Busted Atingindo a incrível marca De 18 milhões De quilos Nossa Quem 18 milhões De quilos Tudo isso Dolly Isso é só porque Come noce Não Quer dizer Que eu sou Uma trepadeira De nascença Que isso Que sobem na árvore Nossa Que ovão O papa tá com o ovão O que? Meu Deus O papa O que aconteceu? Tinha uma sombra Encoxando ele Sarrando ele Aqui O que foi? O que você tá fazendo? Vou dar uma turbinada Nessa água sanitária Pra limpar a minha bola Que rispere Curtinite? O que é isso Futinite? Não me chama pra beber hoje não Eu sou o bebê Se eu levar um tiro Ai Esse é dois reais É um presente misterioso Ele já sabe que ganhou Dois reais Ô cuidado Vocês casados aí Que essa nova trem Do Tik Tok Aí tá Destruindo relacionamentos Tá mesmo? Se ele fala Presente misterioso Toma um beijão na boca Que acabou O relacionamento é dele Porque vai ser gravado Dois milhões de pessoas Vai ver Mas a culpa não é dele Se o presente É misterioso Ele não sabe Não é culpa dele? É Eu vou dar uma rolê Lá na paulista Rapaziada Eu já volto É culpa dele Volta aqui Eu já volto Eu vou ver Se eu achar Alguma Tik Tok Ela é de bobeira O que é, querido? O que é? Como é que é? Conteúdo Conteúdo Conteúdo? Conteúdo Vou lá na paulista Gravar Tik Tok Tchao Meu Deus Ai, tamá Tchao O que está acontecendo com os desenhos? 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 O que está acontecendo com os desenhos?